Olá pessoal, tudo bem? Sou muito animada Eba Eba Então, olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para jogar mais um vídeo para vocês De Minecraft e eu estou aqui Com a minha casinha Vocês falaram Muito que queria Minha casa, então fui trazer Ela aqui de novo Novo, novo Yeah Você foi O que vocês falaram para me trazer Olha a minha carinha, que feliz E você Por que você não deixou o like? A gente vai ficar olhando para vocês Então Bora para o vídeo Então gente, essa é a minha casa Como que eu te mostrei Achei a minha cara Gente, eu estou muito bugado com essa porta Gente Que triste Vou ter que ir bem ali onde tem esqueleto Só para Pegar madeira Ah, vou para ali Gente Gente, lembra Na parte 2 Eu ia fazer o segundo E 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 o mesmo jeito Eu não mexo em nada Está chovendo Bem na hora que eu vou gravar vídeo Gente Bem na hora que eu falo Gente, desculpa de novo Vou correr Gente Gente, eu só vou colocar uma bolinha de X aqui Espera aí De entrar direito dessa casa Não Não era que não Pronto Pronto A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vou ir lá pegar mais areia pra ir esquentando Gente, deixa o like que vocês gostaram Da minha plantação Ela ainda está crescendo Porque hoje eu estava nem... Vocês sabem Ai, eu caí no buraco Eu nem vi Gente, a minha irmã está chorando Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Gente, eu quase morri Ah não, gente Sobe, sobe, sobe Nossa, gente, a gente poderia morrer de afogada Sobe, sobe, sobe Vai, quebra, quebra Eu estou com meio coração, gente Pronto Quase morri Quase morri Nossa, ali na segunda Eu acho que tem muita cama Gente, eu estou com meio coração Quase morri, gente Quase morri Quase morri A música coreana é muito ruim também, né?